Valeu, valeu! Calma, César! Calma, César! Iiiiih! Oh, quem já vai que quebrou ali? Ela é dura, dura! Calma, mano! Falta a bola, menininho! Opa, falta! Eita porra! Oh! Oh! Valeu! Ei! Boa parte! Vai, Pau! Se tivesse deixado para o Paulo... Vai, mano! Toca a fominha! Vai, mano! Vai, rapaz! Não dá nada, não! Valeu, Paulo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, velho! Vai! Veja como, vamo! É, vai! Voz do seuu! Vem, 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 vem. Coitado de ele, viu, que tinha essa vira lá! Tinha a sua data! Vem, mano! Vai, 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 vai! É, Guan! Por trás, Guan! Por trás, Guan! Vai, Barça! Olha, César! Faz, César! Faz, César! Faz, César! Faz, César! Ei, pára! Vai, faro! Não vai de fundo, cara! Olha isso! Toca a bola porra, é isso! Calma goleiro, calma! Toca a bola! Lá, lá, lá Paulo! Valeu! Valeu! Eita, Jelvanovo! Vai, Jelvanovo! Isso, Paulo! Ô professor! Valeu, César! É nóis, é nóis! Ô César! Ô César, rapaz! Vai, mo! Eita! Olha aí, garoto! Vamos aqui, Césarinha! Aí! César, rapaz! Ei, pobre ririnho! Ô César, pô! Vai! Bora, César! Bora! Bora César! Vai, vai! Bora! 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 Valeu, Jelvanovo! Vai, Paulo Henrique! Vai, César! Vai para Henrique! Vai, Paulo Henrique! E aí César, vai 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 vai. É César aí não, César, não vai não. Calma, 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 calma Calma, 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 calma